Qual o impacto da inteligência artificial nos negócios? Ela vai realmente transformar tudo como as pessoas vêm falando? Então, fica aqui que eu vou te contar tudo nesse vídeo. A gente vai ver como ela afeta praticamente todos os negócios. E ela afeta, por exemplo, no início de uma empresa. Como você recruta, como você traz pessoas para o seu time. Descreva, então, as funções. Se você botar lá, eu preciso de um card que vai prospectar a venda. Pega ali o Guilherme, que tem aula curso de inglês. Ele vai dizer, eu quero ter um serviço de suporte ao estudante. Como deve ser um suporte de estudante para um curso de inglês? Isso é algo que a inteligência artificial pode te ajudar. Como ponto de partida para você poder descrever as suas funções. Você pode fazer um plano de cargos e salários, do tipo, essa atendente, se ela ficar trabalhando comigo. Como é que ela pode crescer? Ela pode fazer dessa maneira. Ela pode depois ter uma outra função. Para isso, ela precisa se capacitar. Eu tenho como usar a inteligência artificial para desenhar planos de capacitação que transformam uma atendente numa gerente. Assim como ela pode me mostrar métodos de como isso pode acontecer. Não só o programa que precisa ser feito, aonde está esse conteúdo e como ele pode ser aplicado. E você pode estar fazendo pesquisas de clima organizacional para entender. Então, vejam que só na camada do RH você tem várias possibilidades. Você pode estar entendendo o mercado, como que a coisa acontece, se aquele produto existe essa demanda por parte dos consumidores. Como eles estão resolvendo as suas dores. Você pode estar utilizando isso para desenvolver produtos e serviços que sejam mais adequados. Então, ainda usando o curso de inglês. Às vezes você vai entender que você pode fazer cursos em inglês para um determinado nicho de pessoas que são 50 a mais e que querem viajar. Você tem nichos como o próprio Guilherme Atua, que é de tradução técnica para manuais de empresas, etc. Ou seja, você pode pesquisar no mercado quais são as possibilidades. Você pode, com isso, tendo as ideias, você cria apresentações para que as pessoas comprem a sua ideia, para que elas entendam a sua ideia. Você pode estar utilizando a publicidade. Você vai ver conteúdo para mídias sociais vencendo uma das maiores aplicações e é das mais simples e das mais eficazes. Assim como você elaborar propostas, já chegando mais no processo de venda mesmo, em que você pode estar automatizando o fechamento dos negócios e conseguir fazer toda a sua plataforma de atendimento, visto que vocês devem ter já participado de experiências negativas de atendimento usando chatbots e outras tecnologias. E a ideia é que esse tipo de atendimento possa realmente agora melhorar na época da inteligência artificial. Por fim, a gente tem a parte ainda de produção, que é de planejamento e produção. A gente tem controle de produção, porque você vende e você tem que depois entregar. Num curso de inglês, você vai entender, olha, eu vou ter um professor, dois professores, três professores. Eu vou ter aulas pré-prontas, em que eu vou pegar essa aula e vou poder aplicar. Como é que eu controlo se as aulas estão dando dentro do tempo certo ou não? Se os alunos estão seguindo uma trilha ou não? Existe uma possibilidade, e são grandes os avanços em manutenção preventiva da produção. Então, você tem hoje robôs que estão analisando máquinas, estão analisando possíveis defeitos em produtos, analisam a forma como a matéria-prima, às vezes o dejeto está saindo, o óleo está saindo com uma cor. Isso mostra que lá tem alguma coisa no processo que está errado, e isso vem afetando a parte de produção e toda a parte de suporte. A gente tem no mundo da inteligência artificial muitas e muitas possibilidades. Vejam só, a inteligência artificial realmente vai mudar tudo. Agora vai passar uma série de indicações aqui, em algum lugar, para você ver, por exemplo, esse vídeo que trata sobre um livro que compara a inteligência artificial com a inteligência humana. Quem é que vai vencer essa batalha? Esse outro vídeo aqui mostra como você pode estar usando o chat GPT para fazer uma promoção para o dia dos namorados. E aqui, em outros vídeos, você tem uma playlist inteira sobre inteligência artificial. Eu quero te mostrar como eu posso estar ajudando você a melhorar o seu negócio. Depois de muitos anos saindo de palestras, terminando aulas e os alunos querendo dizer assim, Ah, professor, eu queria que você me ajudasse no meu negócio, queria te contar como as coisas estão por lá e de que maneira você acredita que a gente poderia estar tendo melhores resultados. E a minha vida estava tão cheia de outras atividades que eu não tinha tempo, muitas vezes, para ouvir essas pessoas, para conhecer esses modelos de negócio e conseguir, de uma forma direta, ajudar. Mas agora esse problema acabou, porque eu criei a Liga dos Inovadores. A Liga dos Inovadores é um programa de mentoria que reúne uma trilha de capacitação que vai fazer você transformar o seu talento num negócio próspero e lucrativo. Ela tem super aulas. Por quê? Porque o mundo está mudando muito. Você tem que estar sempre atualizado e essas super aulas te ajudam a se atualizar. A gente tem ainda encontros que são oficinas práticas, em que a gente coloca a mão na massa para você aprender habilidades que são cada vez mais importantes. E ainda tem uma série de bônus que você vai conhecer acessando esse link que está aparecendo aqui na tela. Está escrito lá nas descrições e você vai ver uma condição super especial para eu te dar a mão e a gente junto prosperar no seu negócio. Então, espero lá. Valeu!